Raquel, nós vamos devolver tudo isso daqui. Onde já se viu gastar 456 reais num kit de slime, meu Deus? Não, mãe, calma! Calma, porque não é você que vai pagar, né? Calma, mãe, vai que dentro dessa caixa tem alguma coisa que vale a pena esses 456 reais? Vai que... Eu acho muito difícil, mas vamos lá ver. Meia hora depois Nossa, não imaginava que tinha vindo tanta coisa dentro dessa caixa. Até com a Laelmers veio. Mãe, faz de conta que é um presente de 19 reais que você me dá todo mês. Você promete arrumar teu quarto todos os dias sem o pedir? Tá. Hã? O que eu pedi, lembra, que ele tá uma bagunça. Lá, 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 lá.